Oi! Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito especial. Eu recebi um presente aqui da Mary Kay e eu vim testar com vocês aqui. E fica até o final do vídeo, porque tem coisa aí, hein? Tem novidade! Hoje eu vou começar a minha maquiagem com o meu hidratante labial, que vocês já sabem, se você não sabe, se ainda não viu o vídeo, clica aqui no izinho. Hidratando meus lábios. Pra no final eu retirar e passar o batom ou o que for. Ultimamente a gente nem tá passando tanto batom, né? A gente até nem tá valendo tanto a pena investir no batom por causa da máscara. Mas nessa maquiagem eu vou fazer, porque também veio um batonzinho aqui. Então eu vou começar a minha maquiagem com o primer. tá? O primer da Mary Kay. Eu vou fazer um lado com e um lado sem. pra gente ver a diferença que ele dá. O primer, ele é responsável por reduzir os poros, tá? Então eu vou passar aqui um primerzinho no lado com e um lado sem. Esse primer da Mary Kay, ele tem uma textura muito gostosa. Deixa a pele bem lisinha. Parece de Photoshop. E vocês vão ver que instantaneamente, minha pele vai perder o brilho. porque ele também é responsável por isso. Não precisa de muito dele, ele rende bastante. E agora, depois que eu passei o primer, esse lado com, esse lado sem, a gente já vê que a minha pele não é muito brilhosa, mas quando ela tá bem oleosa, ela fica bem brilhosa. E esse lado aqui tá com, ele já perde um pouco do brilho. Pessoal, aqui esse lado tá com, eu não sei se vocês conseguem notar a diferença. Ele tem um blur, e esse blur significa um embaçado. A pele tem um embaçado, o tanto que essa daqui não tem. Eu, pelo menos daqui do espelho, eu tô notando muito esse, 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 embaçado. Eu gostei bastante. Até mais do que o meu. E aí agora eu vou passar a minha base, a base 3D da Mary Kay. E ela tem algumas coisas que eu estudei, tá gente? Pra poder apresentar ela pra vocês. E aí vamos lá. A base 3D, ela é uma remasterização dessa base aqui, ó. Essa daqui é a base 3D, que é uma novidade no mercado. E essa daqui é a Time Wise, tá? As duas são Time Wise. Essa daqui é a antiga. É a que eu já tinha, essa daqui é a minha. E essa daqui é a que eu recebi agora. A minha cor é Beige N210. E ela tem uma tecnologia, tá? É Intel... Intel... Intel Light... Intel Light Match, não sei se eu tô falando errado. Mas que essa tecnologia faz a cor da base se adaptar ao tom de pele, tá? E ela tem um complexo Age Minimize 3D. Então, ela tem um anti-aging, tá? E essa linha Time Wise & Mary Kay, ela é conhecida justamente pelo anti-aging deles, que é o anti-idade. Ele tem... A base tem Reveratrol Encapsulado, que ele é antioxidante. Tem vitamina B3, que ela é propriedade pra clarear a pele. E defender ela contra os radicais livres, que é a poluição do dia a dia, tá? Cigarro, fumaça de cigarro, a fumaça dos carros, a poluição no geral. E Pepitio... Pepitio... Especial, gente. Andando muito difícil, que atua com colágeno. Justamente o ponto em que a gente tem o anti-aging aí. Que é o que vai promover o colágeno. Ele vai promover a... A pele ficar no lugar, tá? Então eu vou usar ela hoje. A base, ela tem uma cobertura bem mate. Ela é boa de espalhar. Eu usei três gotinhas e ela rendeu pro rosto inteiro. Então ela tem uma boa cobertura. É o que eu notei aqui. Ela tem uma boa cobertura. E ela começou muito branca. Ela começou muito branca. Eu até me assustei. E ela foi realmente adaptando a minha cor de pele. Tanto que ela tem pouca diferença. Gostei muito. E eu quero que vocês notem, mais ou menos nessa parte aqui do nariz. Aqui eu tenho muitos poros. Muitos poros abertos. E aí aqui, a parte que eu não passei o primer. Ela mostra o poro aberto. Ela mostra bem o poro aberto. E aqui, os poros somem. Justamente porque o primer, ele é feito pra isso. Eu gostei muito do resultado. Muito bom. Dá uma sensação de pele mais profissional. Que é justamente isso que a gente sempre procura na maquiagem. A base é show. A base é top. Gostei muito mesmo. Muito mesmo. Principalmente porque, às vezes, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade pra achar base na minha cor. Ou sai mais clara, ou sai mais escuro. Então eu gostei muito dessa base. Tô apaixonada. E agora eu vou pro corretivo. Esse corretivo yellow aqui, ele promete... Ele é pra área dos olhos. E ele promete esconder justamente essa parte aqui da olheira. E, gente, sinceramente, só com a base eu já notei que deu uma boa cobertura. Esse corretivo aqui é o yellow, tá bom? Deixa eu ver se eu faço um chefe pra vocês. Aqui, ó, vocês podem ver a cor. É o yellow. E eu vou usar justamente uma pontinha dele. A minha área dos olhos. E eu vou espalhar com a minha esponjinha. E se houver necessidade de botar mais, eu coloco. Passei aqui o corretivo. Ele realmente cobre. Ele cobriu bem a minha área dos olhos. Mas eu vou vir com um pouquinho mais de base pra cobrir esse amarelão que ficou. Justamente porque o nome dele é yellow. Eu vou botar mais uma gotinha de base. E vir cobrindo aqui. E realmente ficou muito bom. Eu gostei. A base ainda vai dar aquela adaptada, tá bom? E aí, gostei muito. Eu que tenho bastante olheira. Tenho uma olheira mais escura. Eu gostei bastante desse produto. Vou continuar minha pele com o meu pó translúcido. Ele é compacto, mas ele é translúcido. Vou acumular ele aqui embaixo, ó. Vou dar uma selada e proteger de qualquer sombra que caia aqui embaixo. Depois que eu fiz essa acumulada de pó translúcido, eu vou terminar aqui a minha pele, tá? Vou fazer o meu contorno do rosto. Do nariz eu vou esperar. Com o meu pó, tá? É da Louis Onze. Até bem acabadinho. E aí, depois que eu fiz o contorno, eu do nariz eu vou esperar. Justamente por causa do pó que tá aqui. Eu vou vir fazendo a minha sobrancelha. Que eu ensinei no primeiro vídeo do canal. Se você ainda não viu o vídeo, vai ali no izinho. E eu venho aqui, ó. Passando o pincel chanfrado no meu lápis. Você que já é inscrito do canal já sabe como é que é. Se você ainda não é inscrito, vai lá se inscrever. Tá aí de sobrancelha feita. Olha como é que ficou. Antes de tudo, eu vou selar a área dos meus olhos. Porque a sombra... A sombra não. A base, ela dá uma pequena acumulada aqui nos meus olhos. Então eu vou vir com o meu pó translúcido. Com o pincel de esfumar. Eu tiro toda a marcação com o dedinho. E eu venho selando... O meu... Olho, tá? E aí, ó. Pronto. E aí ele vai parar de acumular assim. Pronto. Bem básico. E aí agora eu vou passar a sombra da Mary Kay. Que o nome dela é Cinnabar. Ela é bem pigmentada. Porque eu sou ótimo pra vocês. Tá? Ela é um marronzinho. Ela dá com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo mesmo. Então eu vou começar assim. E aí foi igual eu ensinei pra vocês. Eu sempre pego, ó. Atrás, no... Bem pra trás no meu pincel. Pra adquirir leveza. Vou vim aplicando bem no cantinho, ó. E vou vim, ó. Marcando meu côncavo. O movimento de... Vai e vem. E aí depois que eu esfumei, eu vou vir com o meu iluminador. Esse iluminador aqui é um que eu pedi pela Amazon. Quem me acompanha lá no Instagram, sabe a saga que veio esse iluminador. E aí eu vou vir com ele. E vou fazer o seguinte. Vou iluminar o canto do meu olho. Com ele. Ele é bem bonito. Ele é bem pigmentado. Vou iluminar com o dedinho mesmo. E aí ele deu um up no olhar. E vou vir com o delineador da Mary Kay, tá? Ele é a prova d'água. Vou fazer o swatch pra vocês. Ele é em caneta. Eu gosto muito desse delineador em caneta. Não necessariamente desse. Eu gosto de delineadores em caneta porque eles são mais fáceis da gente pegar. E eu vou fazer aquela técnica que eu ensinei pra vocês. Que é vir carimbando, carimbando, carimbando. Até a gente chegar no gatinho. E aí Uma coisa que eu notei foi que o delineador, Eu tenho um outro de caneta que ele seca muito rápido. Principalmente quando a gente passa a sombra. E uma coisa que eu notei desse delineador é que ele não secou em nenhum momento. Muito bom. Eu amei, amei, amei. Ele é fácil de aplicar. Normalmente eu demoro mais a fazer o gatinho. E, gente, foi simples. Foi muito simples. Muito básico. E essa é uma make que eu gostei muito dela. Vou já começar a limpar aqui. Com o meu pincel. Debaixo dos olhos. Pra poder também finalizar a pele. E aí agora eu vou vir com o meu pincel. Vou terminar o contorno do nariz. Eu expliquei em outro vídeo que eu gosto desse pincel mais gordinho. Pra fazer o nariz. Porque o outro que eu fazia deixava uma linha. Então, assim. Optem por pincéis mais gordinhos. Pra poder esfumar melhor. Uma área pra esfumar melhor o nariz. Tá? Vou vir com o meu delineador. Delineador maluca. Vou vir com o meu iluminador. A técnica do dedinho. E passando. No dedinho. No dedinho do nariz. Vou dar uma subidinha aqui. Pra dar uma iluminada. Nessa área aqui do nariz. Tá? Vou vir também. Com o meu. Pincelzinho curtinho. Para fazer o blush. Meu blush é aquele que eu falei pra vocês. Que eu não sei de nenhum jeito e maneira. Qual é a marca. Mas é um blush que eu tenho há muito tempo. Que eu gosto muito. Vou vir com o meu pincelzinho. Pra iluminar. Lembra? A têmpora. E a bochecha. Olha só que bonito. Tá natural. O brilho. Mas tá bem bonito. Gostei muito desse delineador. Iluminador. Tô ficando toda mãe. E eu vou vir com o blush que restou do meu pincel. E vou fazer os três pontos. Que eu já tinha ensinado. Esqueci de fazer o contorno do rosto. Então eu vou voltar. E vou fazer o contorno aqui. Da linha da... Do cabelo. E do maxilar. É muito importante, tá gente? Fazer os três contornos. Bochecha. Linha do cabelo. E maxilar. E aí agora eu vou usar minha máscara de cílios The Colossal. Eu já tinha dito no outro vídeo que eu estava esperando ela chegar. E ela chegou. E agora eu vou finalizar aqui com ela. E aí eu faço camadas, tá gente? Eu faço umas três vezes, mais ou menos. Vou parar agora essa make pra perguntar pra você. Você já se inscreveu no canal? Se não, por favor. Vai lá, se inscreve no canal. Dá um gostei. Compartilha. Tá gente? Isso me ajuda muito. Olha só que bonito que ficou. Esse rima. Gente, esse rima é minha paixão. De verdade, ele quase que dispensa o uso de cílio postiço. E ele cai muito bem com esse tipo de maquiagem. Como hoje nós estamos precisando usar máscara, então eu não acho que seja tão necessário o batom. Mas, dependendo do lugar onde a gente vai, às vezes comer. Ah, Julia, mas aí eu vou passar batom pra comer? Aí é que tá. Eu já tive um batom desse. Eles me mandaram. E gente, sinceramente, esse batom durou horrores. Ele durou horrores. Eu já saí, comi com ele, bebi com ele. E ele não sai da boca. A cor dele é Red Searing. Tá? É H-Play, o nome do batom. Da marca, da linha da Mary Kay. A cor dele é Red Searing. E aí, com esse batom, a gente já dá um tom de noite. Uma coisa, assim, mais pesada, né? Mais de inverno. E essa maquiagem ficou linda. Os produtos são ótimos. Eu amei, Mary Kay. Vocês estão de parabéns. São produtos, assim, que realmente gostei muito. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, de novo, para os poros. Tá? Para os poros. Agora que eu terminei a maquiagem, tem mais bastante produto. Eu quero que vocês notem a parte sem primer e a parte com primer. Aqui, os poros, eles estão bem abertos. Dá para ver. E aqui, tem esse blan. No caso, esse embaçado. Muito bom. Muito bom. Gostei muito. E assim ficou a minha maquiagem. Ficou muito bonita. Eu gostei. E, eu quero falar um negócio para vocês. Vocês gostam de desconto? Eu amo desconto. Eu te pedi para ficar até o fim do vídeo, não foi? Então, eu tenho uma novidade. Aqui embaixo, na descrição, tem um link. Ali, tem uma revista da Mary Kay. E aí, você pode adquirir todos esses produtos que eu usei. E aí, o melhor de tudo, gente. Tem 5% de desconto com o meu cupom. Ju Pinto Coelho 5. 5% de desconto no meu nome. Lá, você clica em cima dos produtos. Você procura lá e tal. Ah, eu quero essa base. Ah, eu quero esse primer. E aí, você clica em cima desse produto. Vai direto para uma vendedora. E quando ela entrar em contato com você, você avisa. Eu tenho cupom Ju Pinto Coelho 5. E aí, é só você se divertir lá, gente. E se você chegou até aqui, quero te agradecer muito, 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 muito. Muito obrigada. Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui embaixo. Se você ainda não viu meu último vídeo, tá aqui no izinho, hein? Muito obrigada. E aí, você tá aqui no izinho. você já mearius. E aí, você já meamental. Você já meастever. E aí E aí E aí E aí E aí